Oi pessoal, tudo bem? Olá! Questão aqui de raciocínio lógico Uma sequência numérica lógica E quer achar esse próximo termo aqui Temos aqui 4, 16, 36 e 64 O próximo aqui é o 100 ou é o 128 Se eu souber, pausa o vídeo Tente resolver Depois volta aí com a sua resposta E coloca aí nos comentários Beleza? Olha lá, olha só Primeiro que aqui nós só temos números pares Não é isso? 4 para 16 Se eu quiser 4 vezes 4 16, ok Mas se eu multiplicar por 4, 16 Não vai dar 36 Então pode ser vezes 4 Perceba o seguinte Esse 4 aqui E esse 16 e 36 e 64 Posso reescrever ele aqui Uma potência De base 2 elevado ao quadrado Bora ver se vai dar certo? 2 ao quadrado 4 O 16 É o 4 Ao quadrado Isso Isso Então é o número aqui Elevado ao quadrado 36 É o 6 ao quadrado Beleza? Nessa sequência Vem de números pares Não é isso? O próximo aqui é o 8 2, 4, 6 Então é o 8 8 ao quadrado Também dá 64 Matou Então aqui O próximo vai ser 10 Ao quadrado E 10 ao quadrado Não coloque comigo Que é 10 vezes 10 Dá 100 100 Então o próximo termo aqui É o 100 Gabarito Letra Letra Aí você acertou Nosso abraço Obrigado Até mais Até mais